Fala galera, tô aqui com um vídeo, tô fazendo um vídeo aqui, mostrando, ainda tô meio ruim aqui nas patentes, mas eu vou melhorar, mas eu vou ver com vocês, se eu tento pegar mestre no CS com vocês, viu? Provavelmente quando eu for gravar vídeos, eu vou dar Dima 4, Dima, tá bom? Porque eu vou treinar em off, mas tá, se inscreve no canal, deixa bastante like pra nós crescer, calma aí, deixa eu começar Deixa eu montar os caras aqui, pronto, ó, ele larga, viu? É assim mesmo, pra caramba, largado Tá bom, né? Vamos esperar esse aqui ganhar, ali Olha aí, ó Olha aí, já morremos aqui, primeiro já não foi o nosso round Ó, eu peguei aqui, eu sempre pego isso aqui, ó Ah, é por isso que eu tô, por isso que você tá alagado, porque eu tô curtindo, a dinâmica é pesada Então tá, então vamos Vamo, 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 vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Ah, sim, queria mostrar a ciência Tá bom, vai Não, 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 não... O Dura, que agora até o fã trava muito, velho, quando eu começo a gravar. Ai, é a melhor das vezes, por isso que eu perco as partidas. O Dura, que agora até o fã trava. 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 Fica um saco. 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 O vídeo tá com seis minutos Por que o mesmo que é dito O som de saco, velho Por que o celular tava Um celular novo, trava muito Esse aqui Puta que pariu Ai, velho Não consigo nem atirar Ai, eu só dou um Não consigo nem atirar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.